...e os próximos minutos. Quatro, primeiro tempo de juiz. Zero Internacional, zero Grêmio, Becker. Passa pelo Maurício, olha a sobra na entrada da grande área. Gabriel, busto. No caminho havia um globo, né? Sobra não fica com o Lisieiro no peito, na grama. Gabriel tem a bola dominada. Por enquanto, zero a zero, Internacional e Grêmio. Fazendo falta, uma entrada mais dura que hoje, já há muito tempo. Bustos tem dividida. Campas. Campas, mais uma vez, também torcendo para que nada de mais sério tenha acontecido aí com o Arruela. A equipe, sabe aquela... Primeiro, o posicionamento para não perder, para não dar... Fabrício Bustos. Sai na tabela. Jeromel. São para o meio, na direção do David, para no Jeromel. Maurício. Gabriel. Falando em volante do Internacional, o Inter liberou o Rodrigo Lindoso para o Ceará. Lisieiro. Gabriel, Lisieiro. Tudo ainda, o mau futebol é indisciplina? Não vale. Maurício. Maurício. Bustos. Gabriel no cruzamento. Luiz, porque o Grêmio não entrou no jogo ainda. Edenilson. Ricardinho. O Lisieiro é o cara que dá as cartas. É o cara que distribui. É um pouco mais de... Edenilson dentro da grande área. Ajeita. David não bateu. Chute da entrada da grande área. Kaique. Temos 15. Primeiro tempo de jogo. Grenal para você. Com algum espaço na entrada da grande área. Faz a distribuição. Bustos no cruzamento. Passou, passou, passou. David bateu. Gabriel. Bitello pede. Gabriel levanta a cabeça. Faz o toque. A tentativa era justamente com Bitello. Tem tiro de meta para Daniel. Mais um lance para o David. A sobra dele, Maurício. Bustos. Gabriel faz a distribuição. B. Edenilson bem aberto pela direita. Acelera Gabriel para o Internacional. Cruzamento. Sobra na entrada da grande área. Gabriel chegou batendo de primeira. Campas. Esquerda que é boa. Maurício ajeitou. Bateu. Foi travado. Tirou de cabeça ali o Bruno Alves. Agora tira. Joromelmar. Gabriel botou para o David. Chegou nele. David faz o toque para o meio. Primeiro tempo jogando pela direita. Rosquilha. Campas recupera. Campas adianta. Campas divide. Gabriel revelado pelo Botafogo. Domina. Toca na direita. Gabriel. Lisieiro. Gabriel mais uma vez. Ainda Vini na correria. Tem proteção e tem a saída do Daniel. Que fica confortável. Mas está descansando. Tentando tocar a bola. Circular. Na parte defensiva e na parte ofensiva. Ficando com a bola. E triangulações envolvendo o adversário. Deixa que eu deixo e a bola fica com o Internacional. David. Retomar a confiança. Tem uma garotada aí que tem potencial. Mas isso é o... Que fica confortável. Obrigado.